Música Quando o agogô soa no santo ferro Santo ferro, santo ferro, santo ferro Santo ferro, santo ferro, santo ferro Santo ferro e agredo ao grande orgulho Quando o amor tocar o tambor Serapele, santo ferro, santo ferro Sente para que se zelim Pelo mil e chá e pelo ego Sabe esse de ler Vai cantando e já chá pro pachandô Epa, rei, ora, ei, e praia, sai, manho, chum Opa, piu, ouro, um cozi Quando Deus não ane Pau, 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 Pelê Lá, lá, lá Lá, 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 lá Quando a gente está contente Gente, a gente cada capa Bara, ta pode ser um bata O total tudo o que você quiser Deve fazer bem Nada que você comer Deve fazer mal Quando a gente está contente A gente quer, 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 a gente quer viver A canju chancou 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 Espírito é levado ao céu Machado a lato Asas do anjo a canju A canju A canju chancou Espírito é levado ao céu Machado astral Ancestral Do medão Do verbo natural Do corpo Deserdado Ipaus Santo Palça do sagrado Corpo eterno e nove E o rei da dor 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 E o rei da dor